Para você que de repente perdeu o amor, tiraram de você, injustamente, agora é só um pecador. Tiraram você de mim, como o brinquedo de uma criança. Apagaram nosso sonho, nossa esperança, tiraram você de mim, como um pássaro que voa lá no alto. E eu te olhando, sem poder te alcançar. Eu te amei, como nunca ninguém te amou, te dei todo o meu calor, eu só queria te ver feliz. Se te amar, for o pecado, oh meu senhor, meu coração é um pecador, porque eu não te esqueci. Desejo de coração, que outra te ame tanto, quanto eu te amei. Que possa te dar tudo, que eu nunca te dei. Se um dia me encontrar, não precisa falar nada. Eu tento entender, o que vale nessa vida é ter poder, e eu perdi você. Eu te amei, como nunca ninguém te amou, te dei todo o meu calor, eu só queria te ver feliz. Sem te amar, o pecado, oh meu senhor, meu coração é um pecador, porque eu não te esqueci. Eu te amei, como nunca ninguém te amou, te dei todo o meu calor, eu só queria te ver feliz. Se te amar, o pecado, oh meu senhor, meu coração é um pecador, porque eu não te esqueci, não te esqueci. Queria ser seu bichinho de estimação, suas bobagens, sua emoção. Só pra estar com você, eu queria ser, sua artista preferida, ser a moça de sua vida, só pra estar com você. Eu queria estar no caminho onde tu vai, ao teu lado, trazendo a paz, eu queria demais. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. Eu queria estar no caminho onde tu vai, ao teu lado, trazendo a paz, eu queria demais. Deixa eu te fazer feliz, deixa eu te fazer feliz. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. E não de nossas saudades e mil perguntas sem respostas, asas da imaginação. Deixa eu te fazer feliz, você é o amor que eu sempre quis. Deve haver um lugar onde o inacreditável sobrevive. Onde tudo é possível, deixa a mente imaginar. Onde o nosso pensamento faz viagem e a gente sem bagagem, viaja pra encontrar. Pode ser na asa de um cometa ou mesmo outro planeta, onde a mente nos levará. No lugar que tudo é possível, sem medo, sem dor, onde só falam de amor, deixa a mente imaginar. Asas, me diz onde é o lugar, onde o vento faz a curva. O circuito onde sina corre sob a chuva. Asas, asas, será que é real? Onde cantam as sereias, onde nasce a lua cheia, me faz acreditar. Pode ser na asa de um cometa ou mesmo outro planeta, onde a mente nos levará. No lugar que tudo é possível, sem medo, sem dor, onde só falam de amor, deixa a mente imaginar. Asas, me diz onde é o lugar, onde o vento faz a curva. O circuito onde sina corre sob a chuva. Asas, será que é real? Onde cantam as sereias, onde nasce a lua cheia, me faz acreditar. Onde cantam as sereias, onde nasce a lua cheia, me faz acreditar. Alguém me perguntou sobre você E o que eu podia dizer Disse tudo o que eu sentia Disse que você era o sol Que brilha, que ilumina Mas não pertence a um só alguém Disse que era uma estrela Que a gente olha o céu pra vê-la E ela continua bem além Disse que tens um perfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Um beija-flor que mina as flores Mas que deixa seus amores Muito a desejar E falei que era o mar Uma solidão Que desperta fascínio Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando a escuridão Mas que era um perigo Para qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que eu sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia Quando eu compus essa música Eu fui pensando nos tímidos Que não tem coragem Pra quase nada Ao dançar contigo Esta canção Coração dispara Batindo o som Sentir o seu corpo Juntinho a mim Quero que essa noite Não tenha fim Ou a vontade louca De te apertar E dizer baixinho Que te quero Te sentir bem perto Te beijar Mas falta coragem Pra falar Sinto o seu perfume Juntar-se ao meu Suor do meu rosto Juntar-se ao seu Sinto que meu corpo Não quer te deixar Juntar-se ao meu rosto Mas falta coragem Pra falar Juntar-se ao meu rosto A vontade louca De te apertar Juntar-se ao meu rosto Juntar-se ao meu rosto Juntar-se ao meu rosto Quando então decido Te falar A música já vai Terminar A música já vai Terminar A música já vai Vento que traz Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Naquele alto mar Só existia um amor Nós dois acima Não sei por que acabou Mas lá ficou Nossos passos na areia Na onda não apagou Pois foi mais forte O amor Hoje em mim A saudade Incendei a mar Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Não tente buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e o meu Quando chega a noite Vento bate no meu rosto Saudade vem Ouço o som de um violão Tocando amor e paixão Todo mundo tem Aos olhos de vez De um passarinho A procura de seu ninho E de seu amor Ouço casais de namorados Sorrindo apaixonados Com todo esplendor E eu Olhando a lua No meu pedaço De solitão Eu sinto falta tua Pra alegrar Meu coração Sem solidão Vê se me deixa Em paz Só meu amor Que eu quero E ninguém mais Sai solidão Vê se me deixa Em paz Só meu amor Que eu quero E ninguém mais Música Música São como Performas Né gente Sempre lembra Nunca esquece Ontem eu vi Aquela canção E lembrei De você Quanto tempo Passou Mas ela Me lembrou Você Ontem eu vi Aquela canção E lembrei De você Quanto tempo Passou Mas ela Me lembrou Você Confesso Sinto e vontade De estar com você Bateu aquela Sontade De estar com você Quantas coisas Marcam o nosso viver Converso Sinto e vontade De te abraçar De voltar todo o tempo E poder te amar Aquela canção Era eu E você Fechei os olhos E viajei no tempo E procurei E procurei Te encontrar Foi tão gostoso Aquele momento Eu não queria Acordar Confesso Confesso Sinto e vontade De estar com você Bateu aquela Sontade Queria te ver Como as coisas Marcam o nosso viver Confesso Sinto e vontade De te abraçar De voltar todo o tempo E poder te amar Aquela canção Era eu E você E você Confesso Sinto e vontade De estar com você Bateu aquela Sontade Queria te ver Como as coisas Marcam o nosso Viver Confesso Sinto e vontade De te abraçar De voltar todo o tempo E poder te amar Aquela canção Era eu E você As vezes Por bobagem A gente faz Algumas loucuras Olha amor Sei que não devia Te falar assim Se te magoei Tente esquecer Esse meu jeito Eu já Tentei mudar Com paciência Eu chego lá É que meu coração Tem medo De te perder Me obriga a fazer Coisas Que não pode ser Se eu não sentisse Nada Por você Eu não ligaria Pode crer Sabe amor Confiança e amor Combinam sim Concordo Eu confio em você Eu sei Que sim Mas tenho medo Que derrubem de mim É que meu coração Tem medo De te perder Me obriga a fazer Coisas Que não pode ser Se eu não sentisse Nada Por você Eu não ligaria Pode crer É que meu coração É que meu coração Tem medo De te perder Me obriga a fazer Coisas Que não Não pode ser Se eu não sentisse Nada Por você Eu não ligaria Pode crer Lembro Do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite em Alua Quando juntos Caminhamos Na areia Nos amamos O sol nasceu E a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Acústico Imaginar Inscreva-se Madrugada Abro a janela E o sereno cai Junta-se as minhas lágrimas Minha solidão Já é demais Vento frio Minha camisola fina Sem me proteger Abraço vazio Minha mente ao longe Buscando você Voa Minha mente te buscando Na imaginação Perguntando aonde está você Porque meu coração Chora toda noite Sem conseguir dormir E fico assim Olhando da janela A imensidão Observando estrelas Querendo voar Pra estar ao lado de você Que tanto amo Vento frio Minha camisola fina Sem me proteger Abraço vazio Abraço vazio Minha mente ao longe Buscando você Vou voar Minha mente te buscando Na imaginação Perguntando aonde está você Porque meu coração Chora toda noite Sem conseguir dormir E fico assim Olhando da janela Estrela A imensidão Observando estrelas Querendo voar Pra estar ao lado de você Que tanto amo Hoje acordei e lembrei logo você Fiquei pensando Fiquei pensando onde você está Olhei pro lado imaginando você Como eu queria te acordar Te cobrindo de beijos Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o meu calor Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o meu calor Já sei Já sei Que hoje o meu dia Só vai dar você E o pensamento ligado em você 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 Já sei Que a minha saudade Vai me perturbar Querendo por querer Me encontrar Em algum lugar Pra te ver Só peça a Deus Para te proteger Que esteja onde estiver Possa te guardar Que esteja com alguém Que possa te merecer Que estando do seu lado Possa te acordar Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o seu calor Te cobrindo de beijos Falando de amor Te protegendo do frio Com o seu calor Já sei Já sei Que hoje O meu dia Só vai dar você E o pensamento Ligado em você 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 Já sei Que a minha saudade Vai me perturbar Querendo por querer Me encontrar Em algum lugar Pra te ver Pra você que já enfrentou Barrilhos Relacionamento Nosso amor Foi marcado Por barreiras Enfrentamos mil Fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah Quase que te perdi Eu quase que enlouqueci Por causa desse amor Tempestades de mentiras Queriam ver as nossas brigar Mas nada adiantou À noite Eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Beijo Beijo Teu corpo suado Em um sono Tão profundo Que nem sonha Que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Quando eu te liguei Você me maltratou Falou tantas coisas Me magoou Não me deixou Te falar nada Falou que não queria mais saber de mim Me culpou de tudo ter chegado ao fim E desligou Na minha cara E eu Só queria dizer o quanto sofri Que todo esse tempo eu cresci E aprendi Eu só fui feliz Ao teu lado E eu Só queria dizer o quanto me arrependi De tudo que eu fiz com você no passado Mas você entendeu Tudo errado E agora Só me resta Só me resta tentar te esquecer E agora Só me resta tentar te esquecer Vou seguir minha vida sem você Não nego Eu queria você do meu lado Mas você entendeu Mas você entendeu Tudo errado E eu Só queria dizer o quanto sofri Que todo esse tempo eu cresci e aprendi Eu só fui feliz ao teu lado E eu Só queria dizer o quanto me arrependi De tudo que eu fiz com você no passado Mas você entendeu Tudo errado E agora Só me resta tentar te esquecer E agora Vou seguir minha vida sem você Vou seguir minha vida sem você Não nego Eu Queria você do meu lado Mas você entendeu Tudo errado Mas que pena você entendeu Tudo errado Tudo errado Eu Eu cuido de você em pensamento Eu nunca te abandonei Eu nunca te abandonei Você continua aqui dentro Do meu coração Mesmo distante dos olhos E longe de mim Você continua aqui Todo tempo Eu cuido de você em pensamento Foi você quem quis ir E eu fiquei aqui E eu fiquei aqui Vieram me dizer Que não estavas feliz Tanto que eu quis o seu bem Ouvi isso Eu não aguento Eu cuido de você em pensamento Eu cuido de você em pensamento Mesmo se você não lembrar Eu lembrarei Nas minhas orações Nas minhas orações Por você Por você Eu cuido de você em pensamento Eu cuido de você em pensamento Eu nunca te abandonei Você continua aqui dentro Do meu coração Do meu coração Mesmo distante dos olhos E longe de mim Você continua aqui Você continua aqui Todo tempo Eu cuido de você em pensamento Eu cuido de você em pensamento Estou indo Eu cuido de você em pensamento Mesmo coração Pedindo pra ficar E uma lágrima Para perguntar Se te deixar É o certo Melhor assim Deixe que o tempo Possa responder Se o que existe Entre eu e você Se é mesmo amor Ou melhor Eu te esquecer Quando nossa música tocar Se estiver com outra a dançar Não pare Quero você feliz Se em algum lugar Se lembrar de mim Faça o que te pede o coração Não, não pare Quero você feliz Esse tempo é pra nós dois Saber o que queremos Saber o que sentimos Se nos amamos ou não Só venha me procurar Quando a saudade apertar E tiver a certeza Que não consegue Que não consegue Viver sem mim Esse tempo é pra nós dois Saber o que queremos Saber o que queremos Saber o que sentimos Saber o que sentimos Se nos amamos ou não Só venha me procurar Quando a saudade apertar E tiver a certeza E tiver a certeza Que não consegue Viver sem mim Que eu vou fazer Se a lua não te ilumina Se a lua não te ilumina Eu vou Eu vou Pelo menos Tentar clarear Eu vou Ser a lanterninha Pra você Você sabe que eu vou Você me conhece Se o frio te abater Se o frio te abater Eu vou Se o frio te abater Ser seu cobertor de amor Eu vou Pra tentar te proteger Você sabe que eu vou Você me conhece Ah, eu vou Eu vou Porque te amo Ah, eu vou Porque eu te quero demais Eu vou Sou puro amor por você Você me conhece Se a tristeza te abaular Eu vou Vou tentar te fazer sorrir Eu vou Me entendo de palhaça Pra você Você sabe que eu vou Você me conhece Se a esperança te faltar Eu sou A própria esperança Pra você Porque eu vou Eu vou te esperar Você sabe que eu vou Você me conhece Ah, eu vou Porque te amo Ah, eu vou Porque eu te quero demais Eu vou Sou puro amor por você Você me conhece Se o tempo Se o tempo te negar Eu dou Todo o meu tempo Pra você pensar Eu dou Todo o meu tempo Pra você Você sabe que eu te dou Você me conhece Se a porta se fechar Eu vou Eu vou Eu vou Tentar abrir uma janela Eu quero demais Eu vou Eu vou Sou puro amor por você Você me conhece De onde tu vens? O que queres de mim? Chegou assim, sem me avisar Tomou conta de mim, me fez flutuar Não acreditava mais E um grande amor Você chegou, tudo mudou Meu mundo encantou Quero estar com você, anjo E viajar nas tuas asas Pois com você Eu descobri, anjo E só você Me faz feliz Não acreditava mais E um grande amor Você chegou, tudo mudou Meu mundo encantou Quero estar com você, anjo E viajar nas tuas asas Pois com você Eu descobri, anjo Que só você Me faz feliz Eu multiplico a paciência Pra lhe esperar Aumenta as horas do meu tempo Pra te encontrar Compartilho com você Sonhos, beijos e abraços A figura geométrica A figura geométrica A figura geométrica do meu coração É todo o seu espaço Minha alegria se triplique com o riso Do seu sorriso Diminua a pressa de imora Ao teu lado Toda prova de amor É exata Esqueço tudo Nova esfora Só não aceito dividir Seu coração em dois Se existe outra pessoa Zera tudo entre nós Eu multiplico a paciência Pra te esperar Aumenta as horas do meu tempo Pra te encontrar Compartilho com você Sonhos, beijos e abraços A figura geométrica do meu coração É todo o seu espaço Minha alegria se triplica com o riso Do teu sorriso Minha alegria se triplica com o riso Só não aceito dividir Só não aceito dividir Seu coração em dois Se existe outra pessoa Zera tudo entre nós Eu só não aceito dividir Eu só não aceito dividir Seu coração em dois Se existe outra pessoa Zera tudo entre nós Beijo a todos os meus Meus vaqueiros e piões O meu Brasil O meu Brasil A vocês Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Num rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu penhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu penhão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, boi Eu estou sempre onde ele está Ó vaqueijada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu penhão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços eu quero estar Ó meu vaqueiro, meu penhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu penhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De vocês Da imaginar Obrigada Agora no YouTube Os seus cantores favoritos Pra assistir quando e onde quiser Se for sair Você se enganando Sob o claro das estrelas e da linda Aquela canção era eu No final sobe todo mundo Acústico Imaginar Sobra Inscreva-se Inscreva-se